Fala aí, Nassau, sou Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o próximo rival do Cruzeiro, que é Lanterna, da Série B, e tem no elenco Newton e Luana, que foram campeões pela Raposa lá do Brasileirão. O Oeste vai receber o Clube Celeste no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena Barueri, lá em Barueri, né? Barueri, São Paulo, né? O Cruzeiro vai ir lá visitar o Oeste, que é o Lanterninha do Brasileirão, é a equipe que vem, se eu não me engano, 5 ou 6 derrotas seguidas, então eu espero que o Cruzeiro vença, né? E não é, tipo, esperar, eu não sei qual que é, é porque, tipo, tem duas escolhas cruéis pra gente fazer nessa partida de agora. Ou o Cruzeiro perde pro Oeste, né? Ou a gente torce pro Cruzeiro perder pro Ney Franco cair. E a equipe dá aquela alavancada com o novo treinador, né? Claro, chamando um treinador de responsa, um treinador com qualidade técnica, que possa melhorar esse elenco do Cruzeiro. Porque se você parar pra observar, o Cruzeiro não tem o pior elenco da Série B. O Cruzeiro tem o melhor elenco da Série B. Arthur Kaique, Regis, Maurício, o Cruzeiro tem Marcelo Moreno no banco, mano. O Cruzeiro tem Sassau, o Cruzeiro tem... Mano, é muito jogador bom. Nas águas, o Cruzeiro tem ali 4 zagueiros ali, que qualquer time, por exemplo, fala, mano, pode vir pra compor elenco, pra se titular, sei lá. Pode ser até reserva, qualquer coisa, né? E, assim, não é um elenco ruim. O Ney Franco não está sabendo treinar, se você, pelo menos, assistir a partida e ver a maneira que está sendo postado o time, né? Eu falava isso aí, mano. Eu falei pra vocês, se você não quer inscrito aqui no canal, eu falo. Eu apoio o treinador, eu apoio o jogador, mas se eu não ver evolução, não tem motivo pra apoiar. Eu apoio o Anderson Moreira demais, mano. E eu vi a evolução no elenco dele. Eu não sei nem por que o Cruzeiro demitiu o Anderson. Eu tenho certeza que se ele não tivesse saído, o Cruzeiro não estaria nessa situação agora. Mas ele foi demitido. E agora a gente está aqui nessa situação com o Ney Franco. A equipe está ruim e perdendo seus jogos todos, né? E a outra opção pra partida de domingo é que o Cruzeiro vença, saia da zona de abaixamento, né? Que pode até acontecer como uma vitória. Mas aí, por exemplo, vencer o Oeste, aí perde pro Juventude, aí perde pro Paraná, porque o Ney Franco ganha um ânimo, né? O Ney Franco vai continuar e ficaria até legal. Nomes que eu até sugeria, né? Pra substituir o Ney Franco seria Zé Ricardo, Felipe Conceição, né? Aquele que treinou o Red Bull Bragantino na última equipe que ele trabalhou, o Red Bull Bragantino. Fez aquela campanha com o América no ano passado de recuperação, também igual a do Cruzeiro esse ano, né? E eu acho que poderia, assim, até ser interessante, né? Eu acho mais que aquela no América no ano passado foi muita sorte. Mas eu preferiria entre esses dois nomes aí, o Zé Ricardo, que seria bem legal, beleza? Antes da gente continuar aqui no vídeo, galera, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários sua opinião sobre o próximo jogo da Raposa, né? Sobre reencontrar o Luan e o Newton, beleza? Eu quero muito saber sua opinião. Então agora eu vou parar de enrolação e partir pro vídeo, galera. Porque depois da derrota pro Sampaio correr por 2x1 nessa quinta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro agora se prepara pra enfrentar o Oeste de São Paulo, lanterna da Série B. E nesta sexta-feira, a Delegação Celeste embarca pra Atibaia, São Paulo, onde ficará até o dia 15 deste mês. E se eu não me engano, até já embarcou, viu? O Oeste tem pior, ou melhor, tem a pior campanha da Série B com 6 pontos em 14 jogos, com 14,3% de aproveitamento. E a partida contra o Cruzeiro será disputada no domingo às 4 horas da tarde na Arena Barueri. E a Raposa está no 18º lugar com 11 pontos. Para o jogo, o atacante Luan deve ficar à disposição do técnico Thiago Carpini. Ele se recuperou de uma lesão e o clube não especificou qual a contusão do atacante. Luan tem 32 anos e já teve boas atuações com a camisa do Cruzeiro. Entre 2003 e 2014, ele participou de 35 partidas em 33 oficiais e 2 amistosos, né? E marcou 6 gols. Foi bicampeão brasileiro de 2003 e 2014 e campeão mineiro de 2014. Ele marcou ali os seus 6 gols, né? E 3 gols dele. Eu lembro até hoje, né? Que foi um 3x0 do Cruzeiro lá no São Paulo, lá no Morumbi, beleza? O Cruzeiro meteu 3x0 de São Paulo lá dentro do Morumbi e foi os 3 gols do Luan. Outro ex-cruzeirense no elenco do Oeste, galera, é o volante Newton, de 33 anos. Pelo clube paulista, ele disputou apenas um jogo com 30 minutos na derrota para o Cuiabá em jogo da décima rodada da Série B no dia 9 de setembro. Ou melhor, 19 de setembro. Atualmente, ele faz reforço muscular e não deve ser titular no time do interior de São Paulo no jogo de domingo. E o Newton, galera, ele disputou 97 jogos com a camisa celeste, né? Com 91 oficiais. E marcou 11 gols. Foi protagonista da conquista do Brasileirão de 2013. Também venceu o Nacional de 2014 e o Mineiro do mesmo ano. No início da temporada, o volante queria participar do processo de reconstrução do Cruzeiro, mas foi rejeitado, né? E assim, eu não sei se essa rejeição dele foi muito certa ou não. Eu acho que eu, se eu fosse dirigente, eu não arriscaria também. É o momento de reconstrução do Cruzeiro. Eu acho que não é momento de trazer, pensar nessa coisa. Igual o Cruzeiro manteve muitos jogadores do ano passado, que tem história. E eu já acho que isso é errado. Você teria que fazer uma reformulação total dos jogadores de um máximo ali, os 30 anos, pra ter sequência na temporada, pra ter sequência no clube, no futuro, né? Esse ano, no ano que vem e no outro. Jogadores com qualidade pra você fazer dinheiro, pra você vender no futuro. Não é só pra jogar essa vez e aposentar no fim do ano. Não existe isso. O Cruzeiro tem que pensar mais pra frente, tem que pensar em investimentos, porque o clube não tem dinheiro e precisa movimentar seu caixa, né? Eu espero que o Cruzeiro faça um bom jogo ali contra o Oeste, né? E consiga os 3 pontos ou os 0 pontos. Tanto faz, né? Agora eu não duvido de mais nada, sabe? Eu quero que o Cruzeiro vença, mas eu não duvido que o Cruzeiro perca pro Oeste, porque agora a gente tá perdendo pra todo mundo, né? Não sei qual que é essas ideias aí, né? Agora eu até entendo a demissão da Ponte Preta do seu treinado lá, né? Que estava na vice-liderança do Brasileirão, perdeu dois jogos e demitiu o cara. Aí você fala, mano, você perdeu pro Cruzeiro, cara. Que isso? 3x0 pro Cruzeiro, tá? Tchau, tchau, obrigado. E aí eles contataram o Marcelo Oliveira e na estreia dele já estreou vencendo, né? Então é complicado, né, galera? É complicado. Então, na ação, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião sobre o próximo jogo do Cruzeiro contra o Oeste lá em Barueri, São Paulo, beleza? Então é isso aí, nação. Obrigado a todos. Até a próxima. Fui! Fui!